Nesse vídeo eu vou te ensinar a colocar a imagem oficial do ArcOS no seu R35S Um consolezinho portátil muito top, eu gosto muito desse carinha Eu sinceramente estou curtindo bastante, estou jogando bastante jogos com ele também, é surpreendente E eu tive a necessidade de fazer esse vídeo porque tiveram pessoas solicitando esse vídeo E também eu, quando eu estava mexendo aqui, fiz algumas besteiras e tal É sempre bom você saber disso aqui que eu vou te falar Porque quando você fizer alguma cagada no seu console, literalmente você pode refazer a imagem e tudo mais E só recapitulando que nesse vídeo eu vou colocar a imagem oficial do R35S Essa imagem, para mim, não é a melhor imagem, tem uma imagem muito melhor do que essa, mas é assunto para outro vídeo Aqui eu vou deixar o mais padrão possível Você sabe que ele tem dois cartões de memória Tem o do game, que é aqui, que geralmente é o de 64 ou 128 GB E do outro lado tem o do sistema operacional, que é o sistema Então esse cartão de memória do sistema nós vamos pegar para conectar no Windows Você pode conectar aí com algum adaptador USB como esse ou qualquer outro Mas você já pode tirar esse cartão de memória do sistema operacional, beleza? Que é o do lado, é aqui, o lado desses botõezinhos aqui Tem até aqui, OS, é esse cartão de memória Você pega e conecta do jeitinho que está aqui, beleza? Vamos lá para o Windows para continuar Como eu comentei, eu vou usar a imagem oficial do ArcOS Que para mim é o melhor sistema para o nosso R35S Porém, eu creio que a imagem do R35S que está aqui não é a melhor imagem para o seu console Mas isso aqui é assunto para outro vídeo O link está na descrição, que é o link do GitHub É a página oficial, o Wiki do ArcOS Tudo que você precisa saber a respeito do seu ArcOS está aqui nesta página E janela você pode apertar F3 e digitar R35S Que já vai aqui para a parte de download Aqui tem os links E você pode perceber que Temos aqui o link no Google Drive Do R35S Da imagem do R35S E ele está dizendo que é a imagem original É uma imagem de 32GB Então você já fica ligado nos Paranauê Porque a imagem é grande Se tua internet é lenta, algo desse tipo Já fica ciente nisso aí que você vai ter que baixar E é aqui um dos pontos negativos que eu acho Da imagem do R35S Mas enfim, vou manter o padrão aqui Pensando que a gente vai baixar essa imagem oficial Vem aqui no Google Drive, Normales Você vai baixar essa imagem Aí você faz o download, beleza? Eu baixei a imagem já faz umas semanas e tal Mas eu não lembro se eu baixei com esse arquivo .xz Se for um arquivo zipado Você extrai para você encontrar esse arquivo aqui Que vai ser o arquivo apenas .img Exatamente esse arquivo aqui Tem outras imagens aqui Mas você ignora completamente Que esse arquivo do Google Drive Que você vai ter que baixar Vai ser esse aqui Que é uma imagem de quase 32GB É a imagem gigantona Agora você vai precisar desse programinha aqui Que é o USB Image Tool Use apenas esse programa aqui Porque na própria Wiki aqui do ArcOS Eles mandam baixar Cadê, cadê, cadê? Pera aí, pera aí Eles recomendam o USB Image Tool Ou, 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 ou Win32 Disk Apenas esses dois Eu achei muito mais fácil usar esse aqui Porque o 32 eu tentei usar Mas no Windows 11 está dando um bug feio Enfim USB Image Tool Você pode baixar aqui Eu baixei, se eu não me engano Foi no Up to Down mesmo É bem simples Ele vai vir em um arquivo zipado Abrindo a pastinha Se você quiser Você pode extrair Com qualquer extrator que você achar melhor Pode ser o Weha O próprio Windows Enfim Mas o mais importante é que Os arquivos que você precisa Estão aqui Você com a imagem no seu computador E agora com esse programa Você pode conectar O seu microSD No PC Usando o adaptadorzinho Conectado Tudo certinho Já apareceu aqui pra mim Você abre o USB Image Tool Ele vai mostrar o microSD Que vai estar conectado Possivelmente é só esse Só pra ter certeza Dá uma olhada se é a unidade certa Eu sei que a minha é a unidade E No seu pode ser J, K, 350 Enfim Dá uma olhada na letra da unidade que recebeu Seleciona certinho aqui E vem aqui em Restore Em Restore Você vai navegar até a imagem do ArcOS Que você acabou de baixar Seleciona ela e aperta em abrir No máximo ele vai perguntar Tem certeza? Você aperta sim E pode deixar a mágica acontecer Se você está gravando no cartão de memória Padrão que veio nele Ele pode demorar um pouquinho Porque ele é um pouquinho mais lento Na sua escrita e tal Aí é só esperar Porque literalmente terminando isso aqui Já está tudo pronto Tô de bola Depois de um tempo O seu vai ficar assim Ele literalmente vai parar Vai parecer que você acabou de abrir O programa Se chegou nessa parte Você pode fechar Que já deu tudo certinho E você vai remover o cartão de memória Com segurança no Windows Sem dor de cabeça Beleza? Removeu Já pode tirar Pega o cartão de memória E volta para o teu consolinho Já está aqui o meu cartão de memória Agora é só você ligar Você literalmente Até a logozinha está tudo certinho E tal Se mostrou essa logo aqui Deu tudo certo para você Isso aqui é um procedimento muito simples Mas o lado ruim É que suas configurações As coisas que você fez Literalmente foi tudo jogado fora Mas pelo menos Se você fez alguma cagada Aí no seu console e tal Agora você pode fazer isso aqui Para trazer um sistema De volta E você pode usar Perfeitamente Está vendo? Como os jogos estão Estão nesse cartão de memória aqui Então eles aparecem Todos os núcleos Tudo bonitinho Como a gente mexeu Só no do sistema Então ele vai ler Normalmente os jogos aqui Com as capinhas Com tudo certinho Como mostra aqui Embora tenha uma forma De usarmos Apenas um cartão de memória Você dá para colocar Jogos em um único cartão de memória Por exemplo Você compra um cartão de memória De 64GB Passa uma imagem E nesse cartão de 64GB Você pode botar Uma porrada de jogos e tal Ou até mesmo Um cartão de memória maior Aí você não tem a necessidade De usar Esse cartão aqui Isso Eu vou mostrar Em outro vídeo Não nesse Esse aqui Era só para isso mesmo Dá uma olhada aqui nos cards Que eu tenho outros vídeos Falando a respeito do R35S Que sinceramente É um ótimo consolinho Eu gostei para caramba Qualquer dúvida Joga nos comentários Estamos juntos Aqui de lado Está aparecendo outros vídeos Relevantes É esse também Beleza? Foi Tamo tamo É nóis Que louco Loucura